Que jeito teu pai fez? Que jeito teu pai fez? Que jeito? Assim, peidando, foi pra igreja? Eu falei errado, eu ia falar pro banheiro Ah, de novo não, Johnny Tá louco, cara Teu pai passou se cagando de volta? Fedeu tudo Já passou o fedor? Já passou, pô Tá louco? Tá louco, pai Tá louco o nosso pai Tá louco o nosso pai Olha De carro, de carro, de carro De carro Eu comprei uma espada De carro, de carro Eu tô vendo Ih, teu pai tá vindo de novo Não, melhor não Não Será que é ué Então, vamos lá.